Não paro em boi Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Em toda festa de rodeio eu estou lá Mesmo caindo eu não paro de montar Tem um ditado que temos que persistir Quem sabe um dia eu paro de cair Sou conhecido nos lugares que passei Ganhei medalhas pelos tombos que levei Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião E pra morena linda que eu conheci Falei pra ela hoje não vou cair Eu vou montar e mostrar que sou durão E como prêmio vou ganhar seu coração Fui sorteado pra montar no pangarém Caí do burro e perdi minha mulher Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Não paro em boi, sou azarado Não paro em cavalo, vivo machucado É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião É só montar que for direto lá pro chão Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião Mas nem por isso eu deixo de ser pião